A Vida Passa Telefono A Vida Passa Telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Vivei a noite namorada se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover pingos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover pingos de amor Vai chover amor